Salve Gal, sonhei com você noite passada, sonhei que eu era um cofre, você tinha perdido minha chave da ai você levou a noite toda minha roubando. O BIT saiu no meio do game e ele tava completando né, eu, certo, acabou as mensagens, acabou as mensagens cara, olha, salve Gal Gal, vizinho de Jandir aqui, ô vizinho, vamos apertar um pra comemorar a vitória do MIBF, é só apertar um, é Loló, é cara, vocês estão de brincadeira, Gal eu te amo, você aceitaria casar comigo, G, é aquilo, pode chegar nos sete pontos, ele, sete pontos, aí você começa a ter jogo, que é tão lindo que me revira os olhinhos, te amo. Salve Cabeça de Anão, salve. A Big vai fazendo aí, ó, ó, uns 50%, mamar o que, vai ter que banir. Não, aqui, acabou hein, eu vou mutar as mensagens hein cara, vocês estão de brincadeira. Gal, 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 quero agradecer por tudo que você faz pela tribo, com suas motivações ontem eu fui aprovado no meu TCC, isso mesmo TCC, teste com o crime e amanhã mesmo eu já começo na boca, Q, Q, G, 3, X, 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 X. Olha, pra isso daí vocês tem a redação do Enem, ninguém é criativo, né, Gal, help me, realizei a fantasia da minha namorada em passar uma noite comigo fantasiado de abacate, devido ao desconforto broche, F, mas me saí bem, disse a ela que era guacamole. E aí hein rapaziada, acho que, pô, Gal, 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 você viu que o FNX foi corno, F, né, eu vi uma zebra preta e branca, ou seja, cor sim, cor não, cor sim, cor não, cor sim, cor não, cor sim. Tá ruim tudo do nosso jeitinho, né, pô, olá, 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 acredito que não está ruim, né. Se a sua cabeça de baixo tivesse 1% do tamanho da sua cabeçona de cima, você seria o que bengala, G, 3, F, banido. 5 meses, Gal, Gal, já pensou eu, tu e 3 mulheres de programa num gol rebaixado com 0.8 de preço ao salve, Gal. Cara, que 0.8 de pressão, cara. Botei um tempo longo, né, pra fazer as apostas, porque olha... E olha, eu, 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 me paga logo se não vou entregar tudo. Não, não, entregar o quê? Depois que liberei suas paradinhas, os canas estão atrás de mim, perguntando quem é o rei do pó. Se não me pagar, vou te entregar. Assinado, a gente da Receita Federal. Que a gente da Receita Federal, cara? Brincadeira. Salve, Gal, 23 meses. Se me permite tirar uma dúvida, na época que você era coaxing, não era considerado xeate por você conseguir pensar, mas por ter uma cabeça um pouquinho avantajada? Não. É enxu... Olha aí, é enxoada. Boa noite, Gal, mas tem como você mandar um salve para Bangu, C e Ala 8, Sela 7. Bangu, C e Ala 8. Daqui a pouco vai ter briga de selas, mas acho que vamos perder. Ala 8, Sela 7, aí boa sorte na briga de selas aí, viu, velho? Espero que fique tudo bem. Que já foi, né, esse mapa? Salve. Salve. A megera Érica não aguenta mais te ver. Por quê? Como explico para ela? F. É, vai ter que acabar. Não estou falando da nossa relação, né? O Dick é duro de segurar, então, não. Ué. O Dick fazendo um bom trabalho de, né, de TR aí. É duro, velho. Se ler um negocinho no chat já é o suficiente. Vamos com as mensagens. Tralhes, né, velho? Seria exótico, né? Gal, ainda não acredito que estamos no Major. Foi lindo demais. Você pedindo promessas e orações para o chat. Você estava rezando muito aquele dia. Colocou um terço na mão, dois terços na boca. Vamos, Brasil. Ah, meu Deus. Abanido. Fala, Gal Gal. Fala, Zé. Esse horário não ia bem um estrogonofe com batata palha. Nossa, ia vir. Eu voltei. O encantador de Gordo. Star Riders ganhou da God Sent e conseguiu a vaga. Olá, Gaules. Olá. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu sou o padre da paróquia da minha cidade. Perfeito. Gostaria de mandar um abraço a todas as pessoas que acreditam em Deus. Amém. Que o Senhor o ilumine. Amém. Será que posso ter um amém? Amém. 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 Eu ouvi, se falou, mamou. Olha um padre aí, cara. Que padre moral é esse, cara. Tá banido, padre. Sonhei com você hoje. Essa noite eu sonhei com você. Não, e eu te bania. Não, e aí eu te bania. Aí eu te bania, cara. Não, eu era um cofre e eu te bania, cara. Era um cofre e o cofre te bania, porra. Né? Caramba, que treta, hein, velho. Dá uma sugadinha aqui, ponto de intercogação. São 21 meses, chupitoide. Te amo menor que três. Tá, que te amo. Tá banido. Já caiu, Valde... Olha o Ren. Pai, ó. Seu gostoso. Seu gostoso gostoso. Obrigado. Gostoso, gostoso é você de quatro na minha cama gritando bota. Pedindo socar, botando tudo na sua chuchuta. Que horror, cara. Que isso aí, cara. Horra, aí é ban, hein. É ban, perma ban e remoção de galpões. Quem vai ganhar e quem vai perder. Você só quer ver outra coisa. Obrigado. Certo. Certo. Hum... Não, não é assim, não, cara. Não é... Olha aí. Vocês, L, vocês... É... Salve, Gal. Tá quase nas... GG me der. Salve, Gal. Sou muito seu fã. Você me inspira pra vencer. Obrigado, viu. Manda um abraço pra minha bisavó. É uma Maria. TMJ. Gal, Gal. Me tira uma dúvida. É comum se sentir um pouco mais mula depois de um ano de chat? Sim.